Música Tu que tem excesso prazer, se desce de padeza, me calma contigo pra passear, eu juro que tu me faz muito mal, ai, 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 Leve na vida pra te dar, meu tempo vai, ai, 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 Música Tu, a minha treva de quatro horas na minha manhã de domingo eu toa, com pressa pra me voar, pedaço do sonho que faz meu querer mudar, minha vida Tu que tem visto na surpresa Sem interesse de madeiras Aprender contigo pra passear Eu juro, eu aberto e mais vou te faltar Eu só quero, pego e dar vida pra te levar Eu não quero, pego e dar vida pra te faltar Eu só quero, pego e dar vida pra te faltar Eu não quero, pego e dar vida pra te faltar Quando eu aqui tomei